E aí, segundo ano, vamos lá? Quem aí já está preparado para mais um momento de muita aprendizagem? Então, vamos começar a partir de agora. Então, nossa aula de hoje é na área de ciências humanas, tá? E o nosso tema é o lixo e seus problemas, tá? Então, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o lixo em uma aula que a gente teve anterior e a gente vai continuar tratando um pouquinho, né, mais desse tema. Quando a gente olha para esta imagem que a Pró trouxe aqui, o que é que vocês conseguem perceber? Então, a gente vê aí, né, um caminhão de lixo fazendo, né, o descarte, a gente chama de caminhão de lixo, né, que é o caminhão que recolhe esses resíduos sólidos. E ele está fazendo o descarte de que maneira, segundo ano? Como é que ele está? O que é que ele está fazendo com o que ele recolheu aí? Ele está jogando, né, no chamado lixão a céu aberto. Então, é um tipo de descarte que hoje em dia, né, não é mais tão comum de se fazer, não é o descarte mais correto, tá? Por quê, Pró? Porque esse tipo de descarte traz muitos problemas, tá? Como assim, Pró? Nessa imagem a gente já vê ali a presença de alguns animais, né? Provavelmente aqui a gente vai encontrar outros animais nesse espaço, como rato, barata, urubu, que são animais, né, que transmitem doenças para o homem. Sem contar aí, né, nos gases que são liberados na atmosfera. Vocês sabiam que o lixo tem gases poluentes? Então, são liberados gases aí na atmosfera. Tem a questão aí do tempo, né, de decomposição do lixo, que nós já vimos, né, que alguns resíduos aí demoram mais tempo para se decompor. E com isso vão degradando ali o solo, contaminando água, contaminando o ar, né? Então, ele pode trazer diversos problemas se o descarte dele, principalmente o descarte, não for feito aí de uma maneira adequada, tá bom? Então, e o bate-papo aí, né, que a gente vai iniciar a nossa aula, tá? Então, o que é o lixo? Quando a gente fala, o que é lixo? E aí, segundo ano, o que é lixo? O lixo, né, quando a gente chama, quando a gente fala assim, joga no lixo, é tudo aquilo que para a gente não tem mais serventia, tá? Então, tudo que não tem serventia, a gente geralmente joga ali numa lixeira, certo? Então, é possível viver sem produzir lixo? O que é que vocês acham? Será que é possível viver sem produzir lixo? Bom, é praticamente impossível, né? Por que, Proc, é impossível? Porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai precisando, né, adquirir algumas coisas e a gente acaba, né, não reaproveitando tudo. Então, por exemplo, a gente compra ovo, né, a gente se alimenta de ovos, mas a gente come a casca? A gente não come a casca, a gente só come, né, ali a parte de dentro do ovo, a clara e a gema. Então, essa casca mesmo do ovo, o que é que a gente faz? Quando a gente quebra ali o ovo, geralmente a gente joga ali no lixo. Então, de alguma maneira, a gente está, sim, produzindo lixo. Agora, Proc, será que tudo que eu estou jogando ali na lixeira realmente é lixo? Não tem mais serventia nenhuma? Será que não tem mais nada que se possa fazer? Aí é uma outra questão. Ou será que tem coisas que eu estou jogando ali na lixeira, que eu consigo, sim, reaproveitar e reutilizar? Tá? Então, são essas questões aí que a gente tem que pensar quando a gente fala de lixo, de resíduo sólido, tá bom? Qual o destino do lixo produzido na sua casa e na sua escola? E aí, você sabe qual é o destino desse lixo? Depois que você colocou ali, né, no caminhão da coleta levar, o que será que acontece com ele? Você sabe? Para onde é que ele vai? O que é que acontece com ele? Então, aqui em Feira de Santana, o lixo vai para o aterro sanitário, tá? Que é aí a forma mais adequada de fazer o descarte do lixo, tá? Vocês têm o costume de separar o lixo de casa e da escola? Então, na sua escola, por exemplo, tem aí as lixeiras, né, da coleta seletiva, já mostrou aqui, mas eu vou mostrar de novo, né? Então, nós sabemos que tem materiais que podem ser reciclados e reutilizados, tá? Muitas vezes é transformado aí até em outro objeto, certo? E cada material, ele é separado ali por cor, tá? Você costuma fazer essa separação aí na sua casa? Ou você joga tudo misturado ali? E aí? Qual o tipo de lixo mais produzido na sua casa e na sua escola? Pró, eu não sei quais são os tipos de lixo. A gente joga tudo ali, a gente vai ver na aula de hoje também quais são os tipos de lixo, tá bom? Vocês sabem para onde o lixo vai aí depois, né, da coleta? Ele foi coletado. E agora, Pró? E aí? Então, vamos ver? Então, a Pró trouxe aqui, ó, uma matéria que a gente vai discutir um pouquinho do G1, tá? Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla apenas 1%. Então, nós sabemos que o plástico, ele é um dos tipos de material que demora mais tempo para se decompor aí na natureza, tá? Então, é um dos que demora mais tempo aí. Então, o Brasil, ele é o quarto país no mundo que produz mais lixo de plástico, tá? E ele recicla, né, de todo esse lixo de plástico que ele produz, ele só recicla 1%. E aí, segundo ano, para onde é que está aí nesse plástico que não foi reciclado? Está ali contaminando, né? Contaminando o ar, contaminando a água, contaminando o solo. Então, a gente tem que ter, né, cuidado. Essa reportagem, ela fala aí, né, o estudo foi feito pelo Fundo Mundial para a Natureza e divulgado nesta segunda-feira 4. O país produz 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Então, gente, é muita coisa. 11 toneladas de lixo e só reciclar 1%. Então, é muito pouco. E aí fica essa pergunta, para onde está indo esse restante de plástico que não está sendo reciclado? Então, o que é que eu posso fazer, Pró, para mudar também, né, eu enquanto criança? Será que eu posso contribuir para diminuir aí esses efeitos da contaminação? Como é que eu, enquanto criança, que também sou um cidadão, posso ajudar a preservar a natureza? Já que eu não consigo parar de produzir lixo, em algum momento eu estou produzindo. Mas o que é que eu posso fazer, Pró, para diminuir esses impactos? E aí, né, a gente vai ver também essas questões na aula de hoje, tá? Agora, a prova é mostrar para vocês um vídeo, tá? Fiquem bem atentos com as informações aí do vídeo, tá bom? Fiquem bem atentos com as informações aí do vídeo, tá? É uma lei que procura fazer com que todos os envolvidos, governos, empresas e cidadãos, assumam suas responsabilidades e deem destinação correta ao lixo. Como a indústria pode fazer a sua parte? O primeiro passo é criar embalagens e produtos com materiais menos poluentes e um design que facilite o reuso e diminua os resíduos. Esses produtos da indústria vão parar na casa do consumidor. Ele pode reduzir a produção de lixo, dando preferência a embalagens menores e reaproveitáveis, trocando sacolas plásticas por recicláveis, separando corretamente o lixo e evitando sujar as ruas. O lixo produzido pelo consumidor é coletado pelo poder público, que deve zelar pela separação correta, para reaproveitamento pelos catadores e pela indústria. A parte orgânica do lixo cheira mal e atrai insetos e outros animais, mas tem valor econômico. Nas usinas de compostagem, ela pode ser transformada em adubo para lavouras e parques. O lixo que sobra depois do reuso e da reciclagem pode ser queimado em usinas de geração de eletricidade. Filtros controlam a poluição atmosférica. Depois de todo esse processo, ainda resta 10% do lixo, em forma de cinzas. Elas podem ser usadas na pavimentação das ruas. Os rejeitos que não podem ser aproveitados devem ser mandados para aterros sanitários controlados, em que uma manta evita a contaminação do solo, do ar e da água. Esse lixo libera gás metano, que também pode ser usado para produzir energia elétrica. O chorume, líquido muito poluente gerado pelo lixo, deve ser tratado como esgoto. Se todos fizessem sua parte, os lixões seriam coisa do passado no Brasil. O debate continua e é o tema da edição deste mês da Revista em Discussão. E aí, segundo ano, viram esse vídeo que a própria Ego trouxe para vocês? Falando sobre o destino do lixo. Então, ele vem falando que nós produzimos muito lixo aqui no Brasil. Então, nós somos um dos países onde as pessoas mais produzem o lixo. E o que é pródigo, que maneira que a gente pode ajudar para que esse lixo não traga problemas? Então, vocês viram o lixo, ele é separado naquilo que pode ser aproveitado e o que não pode. E vocês perceberam que grande parte do lixo pode ser aproveitado, até mesmo aí para gerar energia elétrica. Então, o lixo, ele é importante porque ele não é somente pegar uma garrafa PET e transformar em outra coisa. Não, o lixo, a questão da reutilização vai além disso. Então, até mesmo os gases que são produzidos pelo lixo, como o gás metano, pode ser utilizado para gerar a energia elétrica que a gente necessita. A gente já falou também sobre a nossa energia elétrica, que a gente necessita da energia. A pró já falou também sobre a questão do sol, que o sol ilumina a terra, mas durante o dia e durante a noite a gente não tem, a terra não é iluminada pelo sol, uma parte da terra não é iluminada por isso que é noite, e a gente precisa da energia elétrica. Então, os gases do lixo podem ser utilizados para gerar energia elétrica. As cinzas podem ser utilizadas para pavimentar vias. E esse projeto também visa reduzir e até mesmo acabar com os lixões, porque esses lixões sem controle podem trazer vários problemas, como a Pró já falou lá no início da aula com aquela imagem. Então, é um projeto que visa controlar mesmo essa questão que a gente produz nessa quantidade grande de resíduos sólidos, de lixo. Então, vai controlar aí o que vai ser feito a partir de agora, tá bom? Então, deixa a Pró passar aqui o vídeo, tá? E aí, a Pró falou lá no início dos tipos de lixo. A Pró perguntou quais tipos de lixo vocês produzem na casa de vocês, na escola. E a Pró falou que ia falar sobre os tipos de lixo. Então, a gente tem aqui, ó, o lixo orgânico, tá? Fazem parte do lixo orgânico todos os resíduos que têm origem animal ou vegetal. Podem ser, ó, restos de alimento, folhas, sementes, restos de carne, ossos, entre outros. Sofrem um processo de decomposição natural, sumindo da natureza em pouco tempo. Esse lixo orgânico, segundo ano, ele pode ser utilizado aí na adubação, tá? Ele se decompõe mais rápido. A Pró já falou isso em aulas anteriores. Lembra que a Pró falou? Por que as carnes, elas precisam ser conservadas sob refrigeração? O que a gente coloca lá na nossa geladeira? Porque carne, por exemplo, se a gente deixá-la em cima da pia, ela rapidinho apodrece e se decompõe, tá? Porque ela é orgânica, tá bom? Então, a gente precisa conservar na geladeira. Quando a gente já descartou, então, o que a gente pode fazer para ela não... Para esse lixo orgânico não ficar gerando essa questão da poluição, vai ser encaminhado para usinas de compostagem para virar adubo, tá bom? Então, aí, a gente tem um exemplo do lixo orgânico, tá? O lixo reciclável, que é todo lixo que pode ser reaproveitado e ou transformado. Então, os vidros, olha lá, plástico, metal, papel, são exemplos de lixo reciclável, tá bom? E a Pró falou até das cores aí, né? Da lixeira, da coleta seletiva. Então, a gente tem na escola onde eu trabalho, temos as lixeiras da coleta seletiva, tá? E aí, você já deve ter visto, é muito comum a gente ver aí em espaços, em parques, na rua, tá? Então, a gente tem aqui o papel, cor azul, metal é o amarelo, o plástico é o vermelho e o vidro, que é aí o verde, tá bom? Então, o lixo hospitalar, ele também é chamado de resíduo hospitalar ou resíduo de serviço de saúde. É todo tipo de lixo proveniente do atendimento a paciente, tá? Ou de qualquer estabelecimento de saúde. E ele deve ser, geralmente, segundo o ano, o lixo hospitalar, geralmente ele é recolhido, tá? Por uma empresa específica. Então, vai em uma empresa e recolhe esse lixo ali naquela unidade hospitalar, tá certo? Então, são exemplos aí, ó, as embalagens de remédio, de soro, seringas, luvas que o médico utilizou ali, né? Pra fazer atendimentos, pra fazer procedimentos. Não é correto fazer esse descarte, como tá feito aqui em um lixão a céu aberto, tá bom? O lixo industrial, tá? Que é o resultado das atividades de produção das indústrias. E ele é um dos maiores desafios aí, tá? Pra fazer esse controle, porque ele é altamente poluente. Por quê, Pró? Porque, geralmente, o lixo industrial, ele tem muitos produtos químicos e que são tóxicos, tá? Quando eles são liberados aí no ambiente, ele polui demais. Principalmente, não só, mas principalmente o ar. Esse daqui é um exemplo, ó, do lixo industrial sendo aí lançado na atmosfera, tá? Inclusive, existem, né, relatos aí de cidades que tem muitas indústrias que algumas pessoas sentem até um pouco mais de dificuldade para respirar, tá bom? Resultado da poluição do ar. O lixo comercial, ó, que é originário das atividades do comércio e de serviços como bancos, né, supermercados, lojas, bares e restaurantes. O lixo desses estabelecimentos é composto, ó, por papéis, plástico, restos de alimentos e embalagens. Um exemplo aí de lixo comercial, olha lá as caixas que são totalmente reaproveitáveis. Dá pra, a gente viu, né, que papelão, isso aqui é papelão, é papel, tá? Então, ele é reaproveitável. Mas olha lá como ele foi descartado, tá? Temos também, ó, o lixo verde que é composto aí por todos os resíduos, tá? Resultante da remoção da poda da vegetação, especialmente de plantas e árvores. O conceito também descreve, ó, troncos, galhos, casca de árvore, folhas secas e flores. É tudo que chamamos aí de lixo verde. Olha lá, tudo que diz respeito aí, né, a planta. Então, cortou ali as folhinhas da árvore, é um lixo verde, tá bom? O lixo eletrônico, tá? O resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos. São todos os dispositivos eletroeletrônicos, celulares, tablets, computadores, TVs, qualquer tipo de equipamento elétrico ou eletrônico, tá? Que, como é que a gente pode descartar, pronto? Então, de repente, e é muito comum, eu mesma já vi, tá? Fui passando aí em um lugar, tinha uns sacos de lixo e tinha uma TV que foi descartada ali. Será que a gente descarta, segundo o ano, esse tipo, né, de resíduo? Junto com o resíduo comum que a gente descarta da nossa casa, do que é que é feito uma TV, né? A gente sabe que ali tem vários tipos de componentes químicos, tá? Então, tem que ter cuidado. Pró, e como é que eu posso fazer para descartar? Existem lugares, né, que recolhem. Então, vocês podem olhar. Lembra que a Pró deixou um mapa que foi feito por uma estudante daquele Feira de Santana do descarte aí desses resíduos? Então, procura ver se tem alguma cooperativa, tá? Aquele mapa ajuda muito. Alguma cooperativa, tá? Alguma instituição que recebe esse tipo de doação, tá bom? O lixo nuclear, que também é chamado de lixo radioativo, tá? É todo material residual que possui elementos químicos radioativos em sua composição, sendo obtido ao final do processo que ocorre em hospitais, usinas nucleares ou em centros de pesquisa. Esse daqui é um tipo, né, de lixo muito perigoso. Não que os outros também não sejam todos, né? Se a gente não tiver cuidado com descarte, tudo traz problema. Mas o lixo nuclear, inclusive, para entrar em contato tem que ter roupas, né, especiais. Somente a empresa que recolhe pode ter contato com esse tipo de lixo, porque eles têm todo um cuidado, tá bom? Então, se vocês viram esse símbolo aqui, não chega perto, tá bom? Segundo ano. E temos também o lixo espacial, que é qualquer objeto de origem humana que foi lançado ao espaço e perdeu a utilidade, mas permaneceu na órbita do planeta. O lixo espacial também é conhecido como detrito espacial ou resíduo espacial. Então, olha lá, a gente já viu que o homem, ele consegue fazer viagens aí, né, para fora do planeta onde nós vivemos. Então, eles vão lá, o homem já chegou até a lua. Então, eles vão fazer pesquisas, né, para entender como é que funciona o sol. Então, todas aquelas questões que nós já discutimos aqui, né, a questão das constelações e tal. E muitas vezes eles precisam deixar alguns equipamentos no espaço, tá? Então, esses equipamentos, eles têm uma vida útil e muitas vezes eles perdem ali a utilidade, certo? Já aconteceu, inclusive, de alguns resíduos aí, lixo espacial, que caíram na terra, no mar, não chega a provocar, né, nenhum tipo de machucar ninguém, mas não deixa de ser um lixo. Ele também tem um tempo de decomposição, mesmo que ele caia no mar. Esse tempo aí de decomposição, ele também pode contaminar ali, né, as águas, tá bom? Quando a gente fala de lixo, a gente lembra aí também dos impactos ambientais, tá? E quais são os impactos ambientais causados pelo lixo, pró? A contaminação do solo e da água pelo chorume, que é o líquido produzido pelo lixo. O mau cheiro, né, causado aí pela decomposição. Entupimento de bueiros e aumento das enchentes. Então, o lixo, né, a Pró sempre fala, aquela garrafinha de água, a gente foi na rua resolver alguma coisa, comprou aquela garrafinha de água mineral. Se eu descarto ali no chão, o que é que vai acontecer, pró? A minha garrafa, mas a garrafa do aluno do segundo ano, mas a garrafa de outra pessoa que bebeu água, pode entupir o bueiro. E aí, quando chover, aquela chuva bem forte, ela não vai conseguir cair lá no bueiro, porque o bueiro tá cheio de lixo. E aí, o que é que vai acontecer? Alagar, não é isso? Aumento de incêndios causados pelos gases gerados pelo lixo em decomposição. Então, pode acontecer isso também, tá? Sem contar os animais, né, que ficam aí no lixo e trazem até doença para dentro de casa, né? Muitas vezes a gente vê uma barata, a gente não sabe por onde essa barata andou, né? Como eu posso contribuir, pró? Para evitar esse tipo de situação? Então, economizando água, evitar consumo exagerado aí de energia, tá? Separar, separar os lixos orgânicos dos recicláveis, diminuir o uso de automóveis, porque para os automóveis também gera ali um lixo, né? Que é produzido aí pelo motor do carro, pela descarga, pelo combustível. Então, consumir apenas o necessário e evitar compras compulsivas. Então, quando eu for comprar, eu preciso mesmo disso aqui. Utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis. Esses produtos, eles já vêm, né, com escrito que é biodegradável. E não jogar lixo nas ruas, tá? E olha lá, encontrou aí as lixeiras da coleta seletiva, tenta jogar o lixo ali na lixeira mais correta, tá bom? Bom, a gente precisa, né, falar um pouco sobre o saneamento básico, porque o saneamento básico vem, a gente entra aí na questão da limpeza, inclusive na coleta do lixo, tá? O saneamento básico é um conjunto aí de ações, tá? Para garantir a saúde. Então, o saneamento básico é uma questão de saúde pública, porque a falta do saneamento básico pode trazer algumas doenças, tá certo? Então, quais são essas ações para o saneamento básico? Ó, o abastecimento de água potável, que é a água recomendada para bebê, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem, né, manejo de resíduos sólidos e de águas fluviais, tá? Então, olha lá, manejo de resíduos sólidos. A questão, né, da coleta dos resíduos sólidos é uma ação do saneamento básico, tá? O saneamento, oferecer o saneamento básico é a atribuição do governo. Então, essa é uma imagem de um local sem saneamento básico, observem. E aqui, ó, com saneamento básico. Então, a gente vê até aqui uma rede, né, de esgoto. A gente vê as ruas bem limpinhas, tá? Porque essa questão da limpeza urbana, de não deixar o lixo, que infelizmente algumas pessoas ainda jogam, não acumular para não entupir ali, fazem parte, né, do saneamento básico. E a Mônica veio trazer um recadinho para vocês. Então, por que o saneamento básico é tão importante, pró? Fique ligadinho ao segundo ano. A falta de saneamento básico pode causar doenças como cólera, leptospirose, poliomielite, verminose e outras. Então, a falta de saneamento básico pode causar várias doenças, tá bom? Depois que esses resíduos saem da nossa casa, o que é que acontece com ele, pró? Olha lá, ele sendo coletado, ó, ele passa por vários processos, né? Seleção, compactação, seleção, galpão de reciclagem para aqueles que podem ser reciclados, né? Galpão de incineração para aqueles que não vão ser reciclados e todo o produto processado aí. Ou seja, o que restou depois que eu fiz isso tudo. Então, ele passa por vários processos, né? Tem que separar aquilo que é reciclável daquilo que não é reciclável, tá? Como eu posso colaborar, pró? A gente, né, nós, enquanto cidadãos, o que é que a gente pode fazer para ajudar aí a colaborar? Então, a gente pode colaborar, ó, reciclando, tá? Aquilo que pode ser reciclado. Olha lá, os rolinhos de papel higiênico que a gente usa e joga fora. Podem virar brinquedos, tá? A gente tem aqui a imagem de um brechó que vende roupas que já foram usadas, mas que estão em bom estado. Então, por que, pró, que as pessoas consomem? Por que existe brechó? Bom, se essas roupas não forem reutilizadas, elas vão, né, é tecido. O tecido vai para a natureza. Quanto tempo, né, vai jogar fora e vai ficar ali se decompondo? Quanto tempo o tecido leva para se decompor? Então, é muito melhor a gente reutilizar essas roupas que estão em bom estado do que ela ficar ali contaminando, né? E a gente tem até aqui, ó, outro objeto reciclado. Olha, aqui virou um enfeite lindo que pode colocar até no quarto, colocar lápis de cor, caneta, ó, latinhas aí de leite, né, de farinha de fazer mingau, tá? Então, e como é que eu posso reduzir os resíduos sólidos, pró? Colabore com a coleta seletiva, tá? Utilize produtos em refil sempre que possível, porque o refil, ele se degrada mais rápido, tá? Opte por embalagens desmontáveis, evite produtos descartáveis, reutilize roupas e acessórios, dê atenção ao lixo orgânico, então separar, reduza suas correspondências e leia online. Então, são ações que a gente pode fazer aí ao segundo ano para reduzir o lixo. Então, hoje em dia mesmo, é muito comum a gente ler online. Reduz o quê? A produção, né, de papel aí, tá? Que o papel também se degrada. E um dos, quando a gente fala aí de coleta seletiva, de reciclar, a gente pensa aí, né, nos cinco R's, que são algumas ações que a gente pode tomar para reduzir aí a quantidade de resíduos sólidos. Então, cinco R's, que são cinco ações que começam aí com a letra Rê, que também é chamada de R, né? Então, Rê de reduzir, reduzir resíduos sólidos, Rê de reutilizar, aquilo que pode ser reutilizado, tá? Rê de reciclar, aquilo que a gente precisa transformar em outra coisa, como o exemplo da latinha que a Pró acabou de mostrar. Rê de recusar. Recusar o quê, Pró? Ter que consumir mais e produzir mais lixo. E Rê de repensar, tá? Como é que têm sido minhas ações? E a Pró trouxe aqui algumas empresas, tá? Que utilizam aí esses cinco R's, tá? Empresas que trabalham aí com reciclagem. Então, a Terra Cicli, Lacre do Bem, cinco R's reciclagem, que são empresas aí que trabalham, né? Garantindo esses cinco R's, tá bom? Então, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Já sabem, recomendações que eu deixo aqui no final. Se ficou alguma dúvida, corre lá no nosso canal, tá? No YouTube, o canal da Secretaria de Educação, playlist do segundo ano, assiste a aula novamente ou troca ideias aí com seus coleguinhas e professores, tá bom? Beijinho, segundo ano, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto